A casa é sua, um toque a mais. Futuro em TVC. Muito bom, Fernando. Depois desse bate-papo com o ofitalmo, o doutor Pablo Bosco, hoje também é dia não só de ter saúde, hoje é dia também de um toque a mais com a nossa arquiteta, a Ana Paula Tomec, já está aqui com a gente e deixa eu fazer as honras, né? Eu falei que eu não ia dar spoiler, mas você fez eu falar? No início do programa, mas para quem está chegando agora, o meu texto está bem suspense. Olha só. Elas conferem privacidade e segurança, possibilitam ventilação e permitem que a iluminação natural entre no ambiente. Também conhecidas como as esquadrias, as portas e janelas são importantes elementos no projeto arquitetônico de qualquer imóvel, indispensável em todas as edificações graças à variedade de modelos e materiais empregados em sua fabricação. E também ajudam a compor a decoração e valorizar o seu imóvel, né? No programa de hoje, nós vamos falar especificamente sobre a importância das portas de um imóvel. E eu quero dar bom dia para a nossa arquiteta, a Ana Paula, que já está aqui com a gente. E para iniciar a entrevista, a gente começa com essa imagem que o Fernando já soltou. Bom dia, Ana! Seja bem-vinda! ...para elas nos projetos. Sempre que eu posso potenciá-las através dos materiais, das cores, ou até mesmo dos puxadores e maçanetas, eu faço isso. Eu vou mostrar alguns exemplos no programa de hoje. Vocês vão ver o tanto que elas dão um charme nos ambientes. É verdade, meu Fernando. Fazem diferença mesmo. Nessa imagem aí, a Ana separou para a gente ver o antes e o depois e o poder de uma porta colorida no ambiente. Ana, você pode comentar, por favor? Sim. Aí é um apartamento, antes do projeto de arquitetura de interiores, onde ele tinha essa porta que divide a sala de estar com a cozinha, uma porta branca, lisa, sem nenhuma informação de puxador. O que eu fiz? Eu pintei os batentes e a própria porta e coloquei um puxador super poderoso, de inox escovado, ríquel escovado, desculpa, e que deu um charme e encanta a todos que entram nesse apartamento. O verde, uma pintura fosca, foi um laqueado verde fosco aí, acetinado, estava alinhado com toda a cartela de cores do projeto, como vocês podem ver através da decoração ao lado dessa porta. E não só a porta, hein, Ana? Que charme toda essa composição. Fernanda, a gente tem uma terceira imagem aí que é sobre uma porta de alumínio. Essa daí, Ana. Isso. Nessa fachada, eu usei essa porta e todos os cachilhos e esquadrias desse projeto é na cor marrom. Então, é uma porta de alumínio com as réguas, né, que vocês podem ver divisórias aí, retangulares, faixas, e um puxador bem grande no cromado. Ele se repete nessa foto da porta ao lado, só que essa porta ao lado ela é feita de ACM, um material muito bem quisto por nós arquitetos na utilização de portas e também de fachadas. O ACM, a gente consegue ter esse aspecto liso dele. Diferente aqui da situação do alumínio que ele tem nessas réguas. Então, aqui nós temos uma de alumínio e uma de ACM, inclusive com o mesmo puxador, estilo de tranca, idênticos, mudando o material e, claro, as cores. Uma é numa fachada residencial e a outra numa fachada comercial. E agora, nesse, né, Ana, a gente vê a importância das portas de vidro, que são barreiras físicas, mas não visuais. Isso. O vidro também é muito bem-vindo quando bem utilizado. Na imagem que aparece o nosso rio superior ao fundo, nós temos cachilhos de alumínio com o fechamento em vidro. O que é importante quando é o uso do vidro? O que ele vai mostrar do outro lado? Então, a gente tem aí um pano de vidro através das portas que mostra a vista maravilhosa que nós temos aqui em Três Lagoas. Já na outra imagem, a gente tem o cachilho de alumínio que foi pintado na cor dourada e o miolo dessa porta no vidro também, onde você consegue enxergar o interior desta loja aqui na cidade. Nosso quinto exemplo são portas clássicas de madeira que vou ter que falar, são as minhas favoritas. eu também adoro. Aqui nós temos exemplos de portas de madeira com almofadas. O que são as almofadas? São essas molduras que tem dentro das portas. No caso, em ambos os exemplos, temos portas com duas almofadas na cor rosa, uma porta super charmosa de um espaço que eu projetei super feminino e também a chave desse projeto é essa porta rosa. Ela encanta a todos que a veem pessoalmente. Na direita já uma porta de madeira maciça, laqueada na cor branca. O branco também é super bem-vindo. Eu sou fã das portas de madeira e tudo que elas podem se transformar no ambiente através do seu aspecto natural ou saindo laqueada de alguma cor. Nosso sexto exemplo, portas que se camuflam. Elas estão ali, tem a barreira, mas a gente quase que não vê. Aqui nós temos uma foto ao fundo de um corredor dos quartos na cor branca, a cor que está pintada as paredes também. Então ela vem com um puxador bem delicado, dourado, ouro velho e ela aparece aí fazendo essa camuflagem no corredor. Na outra imagem, a porta de MDF amadeirado se camufla no painel, também causando uma sensação de ampliação desse painel. Quando a gente usa tudo a mesma cor, a gente consegue ampliar e uniformizar essa vista aí, no caso da sala de TV. para a gente encerrar, Ana, esse sétimo exemplo é justamente o contrário, portas que se destacam nos ambientes. Isso, em ambos os exemplos, portas bem diferentes, mas que têm a mesma função, né, elas têm um destaque importante na divisa desses ambientes. Na imagem da esquerda, temos essa porta de correr, várias folhas no amadeirado, é abraçada por esse painel, divide circulação, corredor, escada e sala de TV, para você poder ter um ambiente mais escurinho, mais íntimo nessa sala de televisão. Já a outra, essa porta é uma curiosidade, ela era uma porta de uma cristaleira que se transformou numa porta de vídeo ambientes. Olha que interessante, na madeira, no seu aspecto natural mesmo, ela divide sala de jantar e sala de televisão. Que cristaleira era essa, hein, Ana? Enorme devia ser. Ana, para a gente finalizar, a gente separou aqui duas imagens de duas telespectadoras que te enviaram e a gente vai dar aqui ao vivo algumas sugestões do que pode repaginar nesse ambiente. Vamos começar por essa. Tati, as imagens são da telespectadora Ana Maria. o que eu vou dar de dica para a espectadora Ana Maria e para todos os outros que estão nos ouvindo e assistindo agora. As costas do sofá, você pode ver nessa imagem que ela está visível com a divisa com outro ambiente. As costas de tudo não costumam ser uma face muito simpática. Então, eu daria de dica para a Ana Maria de colocar algum tipo de móvel, um buffet ou algum aparador para quebrar essa cena que quem vê de costas a sala, quem vê essa sala de televisão esconder as costas do sofá. Outra dica também é colocar um tapete limitando essa sala. A largura desse tapete é sempre no mínimo a largura desse sofá. Pode passar, mas nunca menor. Ah, que joia! Temos uma segunda imagem infernando de uma outra telespector que é quem, Ana? É a mesma, são dois ambientes da mesma telespectadora e eu estou dando essa atenção aqui para ela hoje. O que eu daria de dica para essa sala de visita dela, né? Soltar um pouco os móveis, por exemplo, essas duas poltronas, deixar um pouco mais distante uma da outra, aproveitar essa diferençazinha que tem no tapete, essa sala ficar um pouco mais espaçosa e não tudo amontoado, né? não dá a impressão de que é pequena e a sala não é pequena, os móveis que precisam se soltar um pouco mais uns dos outros e atrás dessas poltronas também haveria algum elemento decorativo de parede, quadros ou alguma escultura, se achar interessante, até uma mesinha entre as duas poltronas para criar um ambiente aí com mais elementos decorativos e de móveis que enchem os olhos de todos que conhecem esse ambiente. Maravilha, Ana! Olha, que consultoria que a Ana Maria quase só chará recebeu no programa de hoje, né? E lembrando aos nossos ouvintes, telespectadores, quem está aqui com a gente ligadinho, pode mandar a foto do seu cômodo, do ambiente aí da sua casa ou do seu comércio no Instagram da Ana que terça-feira que vem ela volta com dicas específicas, quase que uma consultoria mesmo, né? Qual que é o Instagram, Ana, para a gente poder mandar? Eu vou mandar também, vou mudar meu nome e vou mandar. Isso! Muito legal! Agora, todas as terças no final do programa eu vou fazer um toque a mais na sua casa através aqui do quadro do programa Casa é Sua. Pode me mandar através do Instagram que é arroba a mais underline arq a m a i s underline a r q tá? Eu receberei com o maior prazer e no que eu puder ajudar aí para os espectadores e ouvintes eu vou ajudar.